Oi, tudo bem? Bem-vindo ao dia 1 ou dia 2, dependendo de como você contar, na minha vida sem redes sociais, zero redes sociais, sem ler comentários, sem TikTok, Netflix. Então, ontem eu disse que não ia ver Netflix também na minha vida sem redes sociais, mas eu comecei uma série chamada Zone 100, que é um desenho, né, um desenho na Netflix sobre zumbis e sobre abuso no trabalho no Japão, aparentemente. Alguns de vocês talvez estejam pensando, ah, não é desenho, é anime. Eu mal consigo acreditar que em pleno 2024 tem gente que fica com essas frescuras. Todo anime é desenho animado, mas não necessariamente um desenho animado é anime ou anime, o jeito que você quiser chamar, porque afinal de contas o mundo não possui regras de verdade, tá tudo na sua cabecinha. Inclusive, anime vem do francês, anime, que significa literalmente desenho animado, tá? É daí que os japoneses tiraram o nome, anime. Beleza? E eu vi isso, eu vi isso na internet recentemente, em 2024, e ainda tem esse tipo de discussão. Vamos falar sobre Zone 100, então, Zone 100, ou qualquer coisa assim. É um desenho muito legal, em que trabalhador assalariado japonês, numa empresa que abusa muito dos seus funcionários, que faz eles cumprirem hora extra sem pagar, pedem pra eles trabalharem no final de semana, o cara praticamente não volta pra casa, às vezes fica dois dias sem voltar pra casa, e estoura um apocalipse zumbi. E é a melhor coisa que acontece na vida do protagonista. Então, em séries de zumbi, normalmente tem um foco muito grande na destruição, na tristeza, na angústia de você viver numa situação dessa. Zone 100 é diferente. O Apocalipse zumbi vem com uma libertação desse personagem que tava sendo explorado no trabalho, e agora tem a liberdade pra fazer o que ele quiser. O que eles desejam no Apocalipse zumbi faz muito sentido com a vida passada deles. Vou dar um pequeno minúsculo spoiler. Tem esse nosso personagem principal, ele faz uma lista de coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi, no Apocalipse zumbi, e vai seguindo e fazendo essa lista conforme ele vai vivendo ali, e é muito legal. E ele vai improvisando, basicamente, o seu dia a dia pra cumprir essa lista da forma mais divertida, mais livre possível. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra personagem que é o completo oposto. Ela tenta planejar cada mínimo detalhe. Ela olha estatísticas, ela mede riscos pra tentar o máximo possível sobreviver. Esse contraste entre esses dois personagens no começo da série já é muito massa. É muito legal ver o jeito que os dois lidam de forma diferente com as mesmas situações, simplesmente por causa dessa mudança de perspectiva que eles estão vivendo ali. Inclusive, o nosso personagem, a princípio, é o único que tá aproveitando o Apocalipse zumbi. É interessante também o contraste entre este personagem e todos os outros personagens que aparecem, que normalmente você vê em séries de zumbi. Eles estão sofrendo, eles estão com medo de morrer, medo de virar zumbi. A animação é muito bem feita, tem cenas de ação muito legais, tem diálogos maravilhosos que revelam muito sobre os personagens e sobre... Comenta muito também sobre a nossa vida. Eu aposto que algumas pessoas estejam torcendo pra um Apocalipse zumbi ou algo assim na vida real também. Então fica a recomendação. Eu quebrei a regra de não assistir Netflix. Não tem problema. O mundo continua. Nada pegou fogo. Tchau! 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 Esses foram vídeos do Mario. Tão tanto decepcionado com as minhas atitudes. Então, né? No segundo... Eu não sei nem quando você vai ver este vídeo aqui, né? Não sei nem se esse vídeo vai sair, se ele vai virar alguma coisa. Mas vamos pensar aqui um pouquinho sobre a questão das redes sociais. Eu assisti Zone 100, que eu falei que não ia ver Netflix e vi. Mas eu não vi mais nada na Netflix, né? Eu assisti um filme. E agora eu reagi. Tem um vídeo que saiu antes deste aqui. Com certeza, assim, não, este aqui não faz sentido. Que eu reajo à música nova do Lucas. Lucas, no timismo chamado Inabalável. Então eu vou atualizar as regras. Vou explicar o que estava na minha cabeça de verdade. Porque aquele vídeo foi muito rápido, eu não expliquei. Não é que eu não vou ver nunca YouTube nem Netflix. E não é que eu vou usar nunca redes sociais. Mas eu vou não usá-las do jeito que eu usava antes. E não acessá-las espontaneamente. Eu não vou acessar espontaneamente o YouTube. Nem o TikTok, nem o Instagram. Eu nem usava Instagram, mas enfim. Nem nada. Nem o WhatsApp. Mas se você, meu querido assistente, assistidor, me recomendar uma coisa pra reagir, por exemplo. Eu vou, por causa de recomendações, assistir. É isso. Então a culpa é minha. Que eu não deixei claro. Eu tive uma ideia. Olha só que fantástico. A ideia que acabei de ter. O vídeo, o segundo vídeo sobre eu ter assistido Netflix apesar disso não saiu. Então este vídeo, eu vou pedir pro Mário. O que tava bolado comigo no áudio agora há pouco. Vou colocar isso aqui como apêndice. Pôr no final. Adicionar. Vai tá o áudio diferente. Vai tá o ângulo da câmera diferente. Mas Mário, aí se arranjou essa. Então vocês estão tendo já aqui um update do projeto. Por exemplo, eu tenho tempo de descansar. E eu me sinto mais descansado pra fazer as coisas que eu preciso. A parte mais importante da sua vida tá a sua volta. A parte importante da sua vida tá quando você põe o pé fora de casa. Tá dentro da sua casa. As pessoas que vivem junto com você. Ou as coisas que estão ao seu redor. Eu falei demais. Vou deixar pro Mário decidir. Tá brincando comigo? Obrigadinho.